No Rio Grande do Sul, o plástico sai do lixo para substituir a madeira em tábuas ecológicas. Presunto e queijo fresquinhos, legumes bem armazenados. Tudo isso tem um preço que não aparece na nota do caixa. A embalagem que conserva o alimento é feita de um material muito difícil de reciclar. Um problema também para o fabricante. Nessa indústria de dois irmãos, no interior gaúcho, nove toneladas de plástico viravam lixo todos os meses. Isso chegou a um volume assustador e nós tivemos que achar uma solução para isso, para pelo menos diminuir esse volume aparente de plástico. A empresa desenvolveu um processo para fundir os saquinhos. O resíduo foi triturado e derretido. Ganhou cor e o resultado foi este. Batéria sólida e bastante resistente, batizada de tábua de plástico. Mas e o que fazer com pilhas e mais pilhas dessas tábuas? A preocupação veio parar neste laboratório de uma universidade da região. O desafio aqui é descobrir novos usos para a tábua de plástico e dar valor ao que antes era um problema. O material foi cortado, furado, medido e os estudantes do curso de engenharia começaram a criar. Um apoio para os pés para funcionários que trabalham com o computador. Aliviou o cansaço e os gastos da universidade. Se tivéssemos que comprar pronto, ele seria ou de plástico ou de madeira. E ele custaria aproximadamente entre 50 a 70 reais cada apoio de pés. O material é usado para lembranças de fim de ano, cadeiras, floreiras de jardim. Esta consumiu o equivalente a seis mil sacos plásticos. O banco de madeira está quebrado, o pessoal do laboratório monta outro com tábua de plástico. Este aqui já está em uso há mais de quatro anos. Ele não pega cupim, não pega fungo, ele não apodrece, tem uma durabilidade muito maior cada madeira. Quando volta para o jardim, o banco está como novo. Só aqui há nove mil embalagens que deixaram de ser jogadas na natureza. O banco está em uso há mais de quatro anos.